O deputado Dilmar Dal Bosco, dos Democratas, ontem, numa conversa com o governador, acabou entregando a liderança do governo aqui da Assembleia Legislativa. Deputado, por que o senhor tomou essa decisão entregando a liderança do governo? Eu já tinha comunicado desde o final do ano passado, até porque as demandas mais importantes do governo, as mensagens, tanto desde 2016, agosto de 2016, da LDO, da Lua, a PEC também, que nós aprovamos no ano passado, como também os RGA de 2017 e 2018, quer dizer, todos os momentos de crise do governo, os momentos de dificuldade, eu estive na liderança. E tinha ponderado ao governador Pedro Taques, a toda a sua equipe, que este ano é um momento ímpar, um momento diferente, até porque eu vou a uma reeleição como deputado estadual, e sendo do interior do estado. Então, tenho deixado muito a minha base sem visitar, deixado meus eleitores, meus companheiros, amigos, sem poder estar presente. E, além disso, eu tenho um compromisso, como presidente do Partido Democrata, que estava, de nós fazermos uma nova composição com a entrada das grandes lideranças do PSB para dentro do Partido Democrata. Nós temos aí a convenção nacional que foi feita, a destituição de todos os diretórios estaduais, como também os municipais. E tem que fazer as novas provisórias, vai ter uma demanda muito grande dentro do partido. Então, eu tenho que me dedicar ao Partido Democrata, qual sou filiado, e o compromisso que eu tenho com as lideranças, como Jaime Campos, Júlio Campos, Fábio Garcia, que entra, Mauro Mendes, que vem, Botelho, que está entrando no partido, e para o senhor Adriano, tem que cuidar do partido para as eleições de 2018. O próprio presidente nacional do partido já disse que Mato Grosso também é como prioridade para ter uma candidatura própria, nesse caso, enfrentar o governador Pedro Taques. O senhor fica numa situação confortável ou não diante dessa posição aí? É, o presidente ACM Neto, em entrevista na mídia nacional, tem declarado e declarou no dia da posse como presidente nacional do Partido Democrata, que gostaria, sim, de ter uma candidatura própria do Partido Democrata dentro do estado de Mato Grosso. E lá citou o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, e também o ex-senador e ex-governador Jaime Campos, como as grandes lideranças do partido para o pleito de 2018, aqui no estado de Mato Grosso. Isso é uma questão que nós temos que tratar na conquista que nós temos. Agora nós não podemos ser mais quadruvantes, só participar como carregador de mala, pregar cartaz, entregar santinho. Nós temos nomes bons para participar do processo político de 2018, e nós vamos buscar o nosso espaço, que é direito do nosso partido também. O senhor acha que está caminhando para um rompimento com o governo Pedro Taques? Eu acredito que não, não é esse o intuito ainda nosso. Nós estamos buscando, como eu falei, é de nós crescermos o nosso partido dentro do estado de Mato Grosso. Depois nós vamos discutir se nós temos nomes para disputar governo, temos nome para disputar vice-governador ou nome para disputar o Senado. Nós queremos participar do processo político com respeito devido ao maior partido em número de filiados do estado de Mato Grosso, que é o Partido Democrata.